e salve salve rapaziada sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal rapaziada trazer para vocês aí mais um vídeo aqui no bvo galera seguinte rebenta no like aí se inscreve no canal demorou hoje eu vou ensinar para vocês aí como que faz para ganhar um dinheirinho extra aí beleza é o seguinte rapaziada tem um cara aqui ó o cara que ele consegue desviar carga rapaziada tá ligado descobrir esse cara aí vamos vamos ver como que funciona aqui tá se vocês gostarem não esquece do like rapaziada pelo que parece algumas cargas aí que são desviadas ele consegue levar lá para outro lugar de caminhão e a gente consegue tá pegando tá acho que é aqui rapaziada ó tá então vamos tentar aí vamos ver aí se a gente consegue pegar umas peças de arma aí para gente conseguir um dinheirinho beleza então bora rapaziada bom acho que o cara é o cara fica aqui galera tá vamos trocar ideia com ele aqui ó com o pedrinho do carregamento bora ver o que que ele vai falar aí ó e aí meu camarada suave então eu preciso pegar umas caixinhas de contrabando mas eu tô sem tempo consegue fortalecer e pegar ela para mim te manda a localização aí se mentalizou aqui rapaziada para aceitar a rota tá ele vai marcar no mapa aí para você aonde você tem que ir certo bom ali no morrinho em cima então bora lá rapaziada vamos lá vamos lá fazer essa essa rotinha vamos ver quanto que dá rapaziada vamos ver tá é o seguinte galera essa rota aqui ela vai ser muito importante tá ela vai ser muito importante porque porque os caras de facção a máfia motoclube eles precisam fabricar armas e munições tá ligado eles precisam para eles venderem entendeu então seguinte rapaziada eles só vão conseguir agora fabricar as armas se eles estiverem com as peças tá então por isso que vai ser muito importante aí vocês trabalharem tá ligado é farmar o máximo de peças que vocês puderem para tá vendendo para eles tá beleza e claro eles também vão poder aí tá farmando né rapaziada beleza mas é um trampinho a mais aí tá se vocês quiserem ter beleza vamos subir aqui ó subir aqui e aí é um depósito ilegal rapaziada depósito ilegal aí de carregamento tá a gente vai subir lá e vai vai ver como que é a situação tá então espero que vocês tenham entendido aí é um trampinho para vocês aí tá para você está ganhando dinheiro vendendo peça de arma para os cara de faca beleza então aqui ó eu pus num lugar bem alto aí rapaziada vocês cuidado aí tá cuidado com o helicóptero polícia e os caras vão estar batendo aqui direto tá bom chegamos aqui ó que é o depósito aí do contrabando rapaziada tá esse aqui é o depósito do contrabando bom seguinte rapaziada assim vocês for falar com o pedrinho lá vocês vão estar recebendo aí um scanner tal esse scanner aqui ó um leitorzinho de QR Code tá aqui dentro tem umas caixas rapaziada não sei se vocês estão vendo aí tá mas ó tem essas caixas aqui vocês vão clicar em cima delas aí ó vai aparecer aí essa esse QR Code aí tá escanear vocês vão escanear e vão procurar as caixas rapaziada tá alguma dessas dessas caixas aqui é a caixa de peça de arma beleza é acho que tem umas 10 caixas aqui mais ou menos tá ó essa não é a caixa certa continue escaneando tá então vocês vão escanear as caixas aí procurem elas direito rapaziada tem acho que umas 10 caixas como eu falei para vocês tá procura aí certinho tranquilo quando eu achar aqui eu eu falo para vocês beleza então bora aí procurar rapaziada vamos procurar essas peças aí que tá ligado né vamos ganhar um dinheirinho aí bom rapaziada encontrei aqui a caixa aqui ó a penúltima tá encontramos aí automaticamente aí ela vira para o seu inventário beleza ó tá aqui ó seu inventário aqui a caixa agora nós vamos aí para outro local aí para tá separando essas caixas tá rapaziada o local rapaziada ele é ele fica lá em São Fierro tá fica lá em São Fierro mas segundo porque você colocou longe assim rapaziada galera a gente tem que fazer uma uma rota aí tá ligado para vocês estarem fazendo que é para movimentar tá ligado movimentar essa região movimentar o aeroporto movimentar São Fierro entendeu então é mais locais mais aí para a polícia tá fazendo a ronda aí beleza bom então bora que bora aí vamos descer rapaziada e vamos tá descendo e partiu aí é parte o São Fierro tá rapaziada lembrando aí galera muito importante aí vocês deixarem o like tá se você é novo aí se inscreve no canal vem jogar com a gente aí no BVO como eu falei para vocês aí prometi para vocês aí no começo quando as coisas estavam começando tudo a dar errado aqueles mods bugados e tal prometi para vocês que a gente ia fazer o possível aí para estar trazendo para estar trazendo coisa nova para vocês para tá vindo com bastante novidade tá e eu tô cumprindo rapaziada beleza mais para frente aí é é que agora esse mês eu acho que não vai dar para estar fazendo mod tá porque o Scripter aí ele tá com outros outros serviços aí aqui mas galera é assim que possível a gente volta e fazer mods tem bastante mod que eu quero tá mudando que eu quero tá trocando que nem o F1 o F6 tá o painel login entre outras coisas aí também que a gente vai tá refazendo aí beleza então bora aí partir o San Fierro vou por aqui que é um pouco melhor aí então bora tá bom seguinte rapaziada já estamos aqui em San Fierro certo onde aí é o local de separação aí dessa dessa caixa tá é naquela favela rapaziada na antiga no antigo emprego de metafetamina onde pegava a van ali sabe tá então vai ser mais ou menos lá tá quando vocês separarem a caixa rapaziada que que vai acontecer vocês vão ganhar cinco itens tá cinco peças de arma ou pode ser o corpo pode ser o gatilho pode ser a póla pode ser tá então vão ser cinco itens aleatórios podendo ganhar um de cada ou você pode ganhar duas molas três gatilhos sabe mas sempre no total aí vai dar cinco itens beleza então vocês vão chegar aqui ó vou tentar um carro aqui já é do lado esquerdo aqui tá rapaziada do lado esquerdo aqui vocês vão colar aqui ó aqui atrás aqui tem um marker beleza mano agora vocês vão tá separando aí a caixa tá é só tá entrando no marker aí ó vocês vão tá separando aí a caixa separando as coisas tá e aí vamos ver o que que a gente vai ganhar é bom você abriu a caixa cheque os itens recebidos tá então ó eu ganhei rapaziada ó presta atenção eu ganhei uma mola ó eu ganhei uma mola uma cápsula um carregador de pistola e dois gatilhos tá então deu cinco itens aí tá é tudo isso aqui beleza então aqui ó se vocês somarem aqui vai dar cinco tá um dois três com mais dois gatilhos ali quatro cinco mas segunda o que que eu faço com com essas com essas peças tá tá seguinte galera eu vou dar um barra nesse aqui ó e para mostrar para vocês aí aonde que é que fica aí a produção de armas deles tá geralmente que vai fazer vai ser a ou a máfia ou o motoclube acho que a máfia é responsável por uma coisa e o motoclube é outra coisa tá vocês vem aqui ó nessa cidadezinha aqui tá cara aqui é onde eles fabricam tá inclusive se você quiser fabricar aí também o baseado você pode aqui tá não precisa ser de gangue aqui ó tá então aqui é a fabricação o que é jeito de fabricação deles tá rapaziada então se você tá cheio de peça mano com certeza os cara que vão ó que nem você tá com a uma cápsula certo para que que serve a cápsula cápsula serve para fazer munição tá ligado então mano é só você procurar a gangue responsável pela munição e falar mano eu tô com a cápsula aqui você quer tá ligado gatilho galera gangue responsável aí pelos armamento tá então você vai chegar e vai falar mano eu tô com dois gatilhos aqui vocês dão quanto tá ligado aí vocês negociem aí tá mesma coisa aí com o carregador e mesma coisa também com a mola tá que para eles fazer rapaziada eles vão precisar dos itens tá ligado ó e aqui ó m4 aqui eu não sei se eu vou conseguir ó lá você precisa de um carregador precisa de um corpo e também precisa de acho que do gatilho também tá então eles sempre vão tá precisando das peças aí beleza baseada bom esse aí é o novo trabalho aí e legal dia armamento espero que vocês tenham gostado se gostou é claro deixe o like se inscreva no canal até o próximo vídeo aí valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí